Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora, boa diversão! A confusão tem endereço, a alegria sabe aonde mora, a maluquice é só o começo, o condomínio do tubinho. Começa agora! É o condomínio! Condomínio do tubinho! Pessoal, nossa faculdade estará realizando em breve uma prova para saber se o ensino que está sendo feito a vocês está surtindo efeito. Então a gente precisa se empenhar, pessoal, mostrar que o ensino diversificado e dirigido a cada um de vocês está surtindo o efeito necessário. Alguém pode traduzir o que ele falou que eu não entendi boata nenhuma! Manda! Tubinho, eu estou dizendo que a faculdade vai fazer uma prova geral, você está me entendendo? Para decidir se ela continua com a sala ou se ela fecha a nossa turma. Professor, espera aí, mas eles podem fazer isso com o curso em andamento? Poder até não podem, Nicolas, mas com certeza não vão abrir novas turmas. Pega aí, deixa eu ver se eu entendi. Eles vão fazer um teste com a gente para ver se a gente aprendeu as coisas nesse ano. Exatamente. E dessa prova vai sair o resultado se vão abrir outras turmas no futuro. Exatamente, Tubinho. Pode fechar essa bosta que vai dar ruim. Mas é burro, cara. Vai ter o que assumir se você é burro. Tubinho, você não confia, cara, no seu aprendizado, cara? Você não confia no seu taco? No meu taco eu confio. Não confia no seu, que pelo que o pessoal anda falando não é dos maiores. Muito bem, agora que todos entenderam, vamos aos fatos, tá bom? Ô, professor, mas nós somos avaliados constantemente para que uma prova geraram? A prova é para... É, para infernizar a vida da gente. Para isso que tivesse uma prova. Vai que tem uma prova para infernizar a vida da gente. Mas está bem no bom, quer que a gente estude. A faculdade quer saber se o ensino está surtindo efeito, entendeu? Se vocês estão assimilando os ensinamentos, é isso. Ah, mas se for assim também o Tubinho está lascado. Esse cara não consegue assimilar nada. Se perguntar o nome dele, não consegue responder. Vai, seu trouxa. Fica você sabendo que eu fui o cara que mais tirou notas iguais neste semestre, fui eu. Como assim, Tubinho? Tirei tudo nota zero. É igual, é igual, é igual. Parou, parou. Peraí, professor, explique como que vai ser essa prova. Essa prova vai ser igual ao que vocês fazem todo mês, pessoal. Por que fazer de novo? Por que fazer de novo? Já vem, já vem meio passado. Deixa eu explicar, Tubinho. Essa prova vai ser no final do semestre. Então vão cair todas as matérias que foram vistas até agora. Vocês entenderam? Ah, mas ela foi vista? Exatamente. Ah, então estou sossegado, não tenho o que temer. Ah, não. Peraí, você quer me convencer que você lembra tudo o que você estudou neste semestre? Não, ele falou as matérias que foram vistas. Ver é uma coisa, aprender é outra diferente. É outra. Bom, pessoal, mas como eu gosto de vocês e pensando em ajudá-los, eu resolvi fazer uma espécie de revisão de matéria. Ai, professora, a gente tem uma ótima ideia de que a gente consegue fixar melhor o conteúdo e arrasar na prova e manter a classe aberta. Isso, ótimo. E como o senhor vai fazer essa revisão, professor? Olha, eu fiz aqui algumas perguntas e eu vou sorteando as perguntas e vou falando para vocês. Vocês não precisam se preocupar se vocês errarem, tá? É só para a gente ir recordando a matéria. Eu vou explicando e a gente vai recordando, tá bom? Ô, Nicolás, essa caixinha não é a mesma caixinha que nós usamos naquele episódio do reality show? Não. O quê? Essa caixinha já foi usada em outro episódio. Não. Essa caixinha já foi usada em outro episódio. A produção está querendo trabalhar menos, cara. Essa caixinha já teve em outro episódio. Deixa a caixinha aí. Pessoal, mesmo que vocês errem, nós estamos aqui para recordar. Recordar. Recordar é uma coisa que pode dar problema, cara. Pode dar problema. Meu vô e minha avó, eles completaram 95 anos de casado, cara. Olha que coisa linda, tubinho. Olha, é difícil um casal chegar essa marca no casamento. Olha, olha, olha. Estou entipetando, estou entipetando. Meu vô e minha avó, cara, no 95 anos de casado, o vô chegou para a vó e falou, precisamos comemorar. Vamos matar um porco. Minha avó falou, claro que não, animais não tem culpa, né? Deixa o professor falar. Muito obrigado, Carol. Obrigado. Pessoal, eu vou falar, tubinho. Fica quieto. Eu vou sortear. Essa cachinha aí é reciclagem, velho. Vamos ao primeiro tema aqui da aula, pessoal. A gente vai falar sobre a lua, tá? Na verdade, nós vamos falar sobre os quartos da lua. Nós temos um quarto crescente. Alguém me dá outro? Eu dou. Quarto de hóspede. Quarto de empregada. Claro que não. Quarto de casal. Algum quarto nem se fica. Quarto minguante, não é? Exatamente. Você não entende nada de arquitetura, cara. O que é arquitetura? Nem existe esse quarto, quarto minguando, cara. Quarto minguando. Quarto minguante, não é minguando. Minguando. Tá certo, Nicolás. Não só tá certo, como a gente tá falando das fases da lua, tubinho. Dos quartos. Você tá entendendo? Ah, 110, 220. Não é esse tipo de fase. São os quartos da lua. Quarto minguante, quarto crescente, lua nova e lua cheia. Inclusive, a lua cheia vai ser como a lua dos apaixonados. Ela é tão bonitinha, né, cara? Você pode falar essa frase de novo? Mãe, a lua cheia é conhecida como a lua dos apaixonados. Ai, meu Jesus. Ela também é conhecida como a lua problemática. Por que problemática? Porque o meu primo levou a namorada dele pra ver a lua cheia. Ela viu, foi estrela, rapaz. Quem saiu de lá cheia foi ela. Nove meses depois, nasceu a lua, filha dele. Vai sentar, tubinho. Vai sentar. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Por favor, eu vou sortear mais uma pergunta agora. E vai pra você, Nicolas. Vou falar, Nicolas. Quais são as quatro estações do ano? FM 98. Cala a boca, tubinho. Cala a boca. Tá me irritando. Até esqueci onde eu tava. Tô falando... Ah, ele não decora a pancadinha da gente. Tô falando das quatro estações, gente. Nicolas, quais são as quatro estações e como elas se caracterizam? Bem, acho que a primeira é verão, né? A característica dela principal é o calor. Calor. É, é. Aí tem o outono, que é quando as folhas caem das árvores. Outono é o quê? Outono é o quê? As folhas caem das árvores. O Nicolas tá no outono, ó. O Nicolas... O Nicolas... O Nicolas... O Nicolas tá no outono, ó. As folhas caem das árvores. Posso continuar? Continuinho, continuinho. Aí tem o inverno, né? Inferno, inferno. Não. É da onde veio a... Não, né? É inverno. Inverno. Inverno é a característica principal e o frio. Não é? E tem... E o outono, o outono eu não sei o que é. O quê? É sempre igual... As folhas caem. E a quarta estação é a mais linda. Primavera. Ué, fale por você. Fale por você. Vai falando pelos outros, rapaz. Falando pelos outros. O Nicolas não sabe das coisas que... Falou pelos outros, cara. Falou pelos outros. Falou pelos outros. Que deu um... 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 Vai sentado. É, feia. O médico, quando ela nasceu, bateu na cara pensando que era bunda. Vê se pode... Pela amor de Deus. E amarra o Tubinho, hein? Que tem corda aí. Amarra esse cara. Pela amor de Deus. Então é isso, Tubinho. Você tá falando das estações do ano. Tá entendendo? Tá falando da primavera. Que é uma estação do ano. Tá. Conhecida como a estação das flores. E por muitos, é... Dita como a estação mais bonita do ano. Ô, professor. Se nós depender do Tubinho, já vi que tamo tudo cancelado. Cancelado? Então eu sei que já devia estar com o CPF cancelado faz tempo. Ô, Tubinho! É verdade, cara. Essa velha tá fazendo hora extra aqui na terra. É, rapaz. É, é, é. A roupa dela nem é a guioncinha, cara. É do quê? É tirando insauro-rex essa velha. Pelo de Deus, Tubinho. É do meu pé, hein? Vamos focar no assunto da prova, pessoal. Vamos lá. Vou tirar mais um assunto aí. Mas posso tirar eu? Posso tirar? Deixa eu tirar, professor. Pode, deixa. Esse aqui já foi o nosso episódio. Cala, deixa. Você tá reclamando? Então vai lá e reclama com o dono do programa. Cala, dosta. O quê, mano? Eu vou deixar você tirar o assunto, tudo bem? Vou deixar. Mas com uma exceção. Qual exceção? Você vai ter que responder a questão. Ai, esse ferro. Você tira, mas você vai ter que responder a questão. Ele vai... Vai, pão? O que é isso? Vai que pangue, velho. Vai que pangue, pangue? Você está me desafiando, Billy the Kid? Eu estou te desafiando. Ah, mas você vai ver, cara. Pega essa aqui, ó. Pega essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Pode ser esse mesmo. Pode ser. Pode ser esse aqui. A produção está de sacanagem ainda. Usou a mesma caixinha e esqueceu nada do papel. Deixa eu olhar. Aqui também. Esse aqui não tem nada, mas eu vou tirar outro. Tem outro. É? Pergunta interessante essa aqui. Qual que é? É sobre geografia brasileira. Joga fria. Joga fria. Geo... Geografia. É que eu não sei falar geografia. Eu falo joga fria. Acabou de falar. Eu falei? Falou. Ai, que doido. Bom, mas vamos a sua pergunta. Tubinho, me diga cinco estados brasileiros que não são banhados pelo mar. A senhora é ridícula. O que que é? A senhora é ridícula. E fazer uma pergunta fácil, Geografia. Pegue outra, eu quero uma mais difícil. Não, Tubinho, não. Pode responder essa. Depois eu te faço outra na sequência. Vai, Subirão. Vai, Subirão. Oi, foi. Essa perguntinha fácil, você pode fazer para essas pessoas gonorã. Ai, ignorante. É ignorante. Oxê, entendeu? Entendi. Não, Chaco. Ai, entendi. Vamos lá, Tubinho. Eu e todo mundo aqui está esperando você falar quais são os cinco estados brasileiros que não são banhados pelo mar. Você quer os cinco, você quer os cinco, um de cada vez ou pode ser todos juntos? Pode ser de qualquer jeito. Pode ser de qualquer jeito. É que eu falei todos juntos e nunca vai entender. Tanto faz, eu quero os cinco estados brasileiros. Os cinco. Cinco estados brasileiros? Isso. Os estados brasileiros, clássicos. Sim. Você não tem clássicos. 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 Os cinco estados brasileiros que não são banhados pelo mar. Essa é a pergunta. Não foram à praia. Por quê? Porque não tem mais, como é que eles vão pra praia, hein, cara? Não, não. Responde. Você está enrolando. Responde. Os estados brasileiros... Essa caixinha já foi usada de hoje. Não, não, não. De novo. Ai, Tubinho, desenrola de uma vez. Os estados brasileiros que não são banhados pelo mar é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e... Não seria o quinto? A ver se meteu, cara. A ver se meteu. Eu ia saber, professor, eu ia saber, mas essa velha dona nonha, deixa me atrapalhar no caralho. Ô, Tubinho, não é isso que a pergunta quer dizer. Mas eu respondi. Mas não é isso. Você tem que falar os nomes dos estados. Os nomes. Por isso que essa faculdade não vai pra frente. A gente responde as coisas, mas ele sempre quer mais e mais. Ô, Tubinho, professor, eu queria saber o nome dos estados. Estocantins, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Amazônia. Parabéns, Milda! Parabéns, Milda! Parabéns! Essa aí pra ela é parabéns. Pra ela é parabéns, pra mim não é parabéns. Pra ela é elogio, pra mim é briga. Nós respondemos a mesma coisa, só que eu falei numeral, ela falou por instante. Vai comigo, parabéns. Então, quem vai fazer a próxima pergunta agora vai ser você, Mila. Pode vir aqui, senhor teatro. Sensa. Mila, essa caixinha já foi usada em um tempo. Que chato, senhor. Que chato? Vamos lá. O que podemos fazer para ajudar o nosso intestino a funcionar melhor? Biologia. Biologia. Essa aí, professor. Fala. Essa aí. Essa aí. Supositório. Que? Supositório. Meu pai tava com um problema no intestínico. Meu pai, a tripa gaiteira, tripa gaiteira. Por que tripa gaiteira? É tripa gaiteira porque ela desce na barriga e fazia... É o intestínico. Meu pai foi na famácia, meu pai tava 45 dias sem ir no banheiro. Rapaz, pensa numa barriga assim, ó. Meu Jesus, eu não andava assim, não conseguia mandar os meninos do interior pro rio, cara. Não conseguia botar os moleque pra nadar. Não conseguia botar os moleque pra nadar. A gente já entendeu. E ele não conseguia. Aí o cara da farmácia falou pra ele que ele tinha que usar supositório. Sim. Mas o meu pai não sabia como é que usava um supositório. Peraí, peraí. Seu pai não sabia como usar o supositório. E ele é obrigado a saber de tudo agora, rapaz. Aí o homem lá da farmácia explicou pra ele que ele tinha que colocar no orifício corrugado da circulação os detalhes dele, né, cara? Pra tentar fazer a coisa sair. Mas ele tinha que colocar o supositório lá no furico. Eu fiquei sabendo que o mamão também dá certo. Mamão dá certo? É. Mas será que cabe? Não, 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 não. Pelo amor de Deus, mamão. Não é isso que a dona Emel tá dizendo. Ela tá dizendo de comer o mamão. Comer o mamão faz bem pro intestino, você entendeu? Tá, tá. É, vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus. Ô, professor, nessa prova vai cair questão de língua portuguesa? Claro que vai cair. Língua portuguesa é importantíssima. Precisamos saber tudo sobre o português. Ah. Temos que saber tudo sobre o português. Vão embora. O professor, o professor tá me atrapalando. Isso aí, ó. O senhor tá fazendo não tá certo. Além de não tá certo, tá errado. Tá bom, cara? Vão embora. Vão embora, cara. Vão embora. Porque o professor tá me prejudicando, cara. Que prejudicando? Cara, é só você estudar pra prova. E outra, você tem que estudar muitas outras matérias além da língua portuguesa, né? Mas você tá falando isso que você deve conhecer algum português, né, cara? Eu só conheço um italiano, dois árabes e um argentino, cara. Por amor de Deus. Português eu não conheço nenhum, cara. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Ah, o idioma. É. Ah, eu achei que eu tinha que conhecer um português. Você tá falando da língua portuguesa. Eu não conheço nenhum português. Ah, eu conheço um português. Conhece? Uma vez, cara, eu cheguei na casa de um português, ele tava com o lábio tudo queimado. A boca queimada em cima e a boca toda queimada embaixo. Eu falei, ô português, por que você tá com os lábios queimados? Ele falou, culpa da minha mulher. Eu falei, por que é culpa da sua mulher? Aí ela falou, apaga a lâmpada e chupa. Olha. Deixa o palco do meu rote. Entendeu? Entendeu o nível do meu rote? Sempre fica quietinho, tá bom? Eu vou aqui sortear o último assunto da... Nem tem mais papel aqui. Pega qualquer um que tá tudo em banco. Pode pegar qualquer um. Pode pegar qualquer um que vai dar certo. Qualquer um vai dar certo aí. Não aqui então. Tá. Tá. É sobre o corpo humano, pessoal. Tá. O porco humano. O porco humano. Corpo. 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 Tá. Corpo. 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 Caralho, cara. Ela fala muito. Ela fala muito. Amor de Deus. Não, eu sei dar, professor. No texto ela fala. Na outra ela fala 50. E ela tá do meu lado, sincero. Vamos à pergunta, pessoal. Eu odeio quem fica improvisando. Vamos à pergunta? Vamos à pergunta. O que devemos fazer se sentirmos uma forte dor no coração? Essa eu respondo. Devemos apagar a luz. Ué, como assim, Tobias? Não é apagar no coração? Se você apagar a luz, resolve. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ah! Bota dentro do domínio! Meu Deus. Vida de professor é difícil. A maluquice. A maluquice. É só o começo. O domínio do tubinho está indo embora.